A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o mandado de segurança da construtora de Paulo Roberto de Almeida Ramos, irmão de Carlinhos Cachoeira, preso na operação multi-cargo da Polícia Federal. Repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região aceitou o pedido da Polícia Federal e permitiu o bloqueio e sequestro de valores das contas bancárias, imóveis e veículos da construtora. A suspeita é de que a empresa era utilizada para receber valores ilícitos do esquema de exploração ilegal de caça-níqueis em Goiás. No mandado de segurança encaminhado aos ministros do STJ, a defesa da construtora alegou ausência de fundamentação para a decretação da medida e que a indisponibilidade dos bens e contas bancárias inviabiliza o funcionamento da construtora. Ao analisar o recurso, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido. O ministro considerou que os indícios de infração penal são suficientes para a decretação da medida.